WALL-E! I-VAA! WALL-E! I-VAA! Melhor diálogo da história do cinema! Olá! Tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo e esse é a Operação Cinema! Hoje é dia de mostrar que ninguém é perfeito, nem mesmo a dona Pixar! Por isso, o vídeo de hoje é 10 erros que você não percebeu em WALL-E! Alô, quem é? Pixar? Não, peraí, vocês vão mandar um advogado? Como assim? Não, mas você não... Ué, que advogado é esse que eles vão mandar? Esse cara sou eu! Tinha que ser você! Onde houver injustiça com os filmes, eu estarei lá! Ai, meu Deus, mais uma vez vou ter que te aturar aqui! Enfim, vamos lá! Primeiro erro! Quando o WALL-E tá lá arrumando os objetos dele nas prateleiras, ele pega um cubo mágico! Ele pega esse cubo, coloca na prateleira e presta muita atenção nas cores que estão nele! Presta muita atenção! Mas, um segundo depois, quando a câmera muda, a ordem das cores muda tudo! Eu não sei onde tem erro aí! Claro que é um erro! Não! Segundo a teoria da Pixar! Obviamente, o cubo mágico é o brinquedo! Você nunca viu Toy Story? Eles se mexem! Viu como não é um erro? Na verdade, eu ainda acho que é um erro! Mais um erro! Quando o WALL-E tá lá no espaço e ele voa lá com o extintor de incêndio... Psssss! Daí tem uma hora que ele espirra um pouco e ficam umas partículas atrás dele! Mas quando corta de cena, as partículas sumiram! É claro que as partículas do extintor se dissolveram! É, mas se era pra mostrar se dissolvendo, tinha que ter continuidade no outro quadro, né? Continuidade é para os idiotas que precisam de tudo explicadinho! Ficou sem ter o que dizer aí, fica reclamando agora! Eu tô explicando, não reclamando! Quando a nave da Iva desce na Terra, o WALL-E se protege com uma pedra na cabeça dele! E quando ele vê que tá tudo bem, ele deixa essa pedra cair e a gente percebe que a pedra cai atrás dele! Mas quando a câmera fica de frente, a gente vê que a pedra foi parar na frente do WALL-E que caiu pra trás, aí a pedra foi pra frente! Você disse que é a mesma pedra, mas é claro que é outra pedra! Então me fala, onde que tá a pedra que tava na cabeça dele? Ué, quebrou quando caiu no chão! Mas não tem nenhuma pedrinha ali perto? Só a pedra que tava na cabeça dele! Isso é o que você acha? Na cena em que a Iva ameaça atirar no WALL-E, ela tá com os olhos tipo assim, ó! Meio que encarando ele com cara de mal! E daí, quando corta pro ponto de vista da barata, ela tá com os olhos normais, tipo... Só que depois volta e ela tá como? Erros! Você não entendeu nada, meu amigo! Você não entendeu que isso é uma performance da atriz! Você não entende as nuances de uma boa atuação! Atuação numa animação? Mas não faz sentido! Ai, ai, você tem que aprender muito sobre a arte da atuação, Dearo! Tem uma cena que a Iva estoura vários aqueles plásticos bolhas, sabe? Adoro estourar aquilo! Ela deixa esse plástico cair! Mas aí quando abre o plano, o plástico sumiu, não tá no chão! E não tá em nenhum lugar porque sumiu! Ela não estourou as bolhas? Sim! Quando você estoura uma bolha, ela some! Eu acho que você tá confundindo as bolhas! Não é bolha de sabão! São bolhas de plástico pra embrulhar coisas e elas não estragarem! Pra mim, bolhas são bolhas! Mas você tá completamente errado porque o erro da cena não é esse! Ok? Explique-se! O plástico bolha, na verdade, não some? Aham! Porém, ele aparece em um lugar que é muito improvável dele ir! Vai parar lá no cantinho escondido! Escondido! Quando claramente era tipo pra cair na frente dela, mas não, foi lá... longe! Isso não vale! Eu só trabalho com fatos! E não com pegadinhas! Vamos para o próximo! Tem uma cena que o Ali mostra a sua casa pra Eva! Numa cena bem fofinha! Mas lembra daquela cena do cubo mágico? Ele coloca o cubo mágico na prateleira da esquerda! Só que na cena que ele mostra as coisas dele, ele pega o cubo mágico da prateleira da direita! Estranho, né? Ele faz coleção de tudo! Ele não poderia ter dois cubos mágicos? É, até poderia ser! Mas ele organiza as coisas tão bem, tudo junto, não faz sentido! Por que ele ia deixar os negócios separados, não? É, esse é um bom ponto! Mas eu digo, ninguém é perfeito! Nem os robôs! O Ali não foge disso, por isso não é um erro! É, eu acho que você tá me enrolando! Quando a Eva escaneia o Ali, ele tá de frente pra ela, assim, e bem de pertinho! Mas lá na frente do filme, a Eva lembra dessa cena! Só que essa cena tá meio estranha, o Ali não tá mais de frente, ele tá meio de lado, tá meio diferente! Isso, com certeza, foi um erro! Ah, eu não acho que seja um erro! Você tem que interpretar, Gabriel Dearo! Interpretar o quê? Essa cena mostra que duas pessoas podem viver o mesmo momento de formas diferentes! Você tá inventando essas coisas, não é possível! Eu tô aqui pra explicar! Então eu expliquei! Se a explicação tá certa ou não, aí é outra história! Você é a vergonha dessa profissão! Quando o Ali se pendura na escada da nave espacial, ele tá lá subindo até que vai chegar no final da escada! E quando a nave decola, tipo... Ele meio que cai uns degraus, assim, pra trás! Só que alguns segundos depois, mostra que ele tá lá, no topo da escada, como se nada tivesse acontecido! Essa você forçou a barra, hein? Forçou a barra como? Simplesmente o robôzinho não poderia ter subido a escada de novo? Cara, a nave tava numa velocidade incrível saindo do planeta! Se ele soltasse um pouquinho, ele ia cair voando! Aí ele viraria sucata! Cara, você tá colocando realidade demais num desenho! Ó, rapaz, sua última chance de explicar alguma coisa direito aqui, hein? Se não, vai voltar pra casa de mãos abanando! Eu consigo explicar tudo! Então manda ver! Último erro! Antes do último erro, já se inscreve aqui no canal! Tô vendo você que não é inscrito nesse canal assistindo o vídeo! Se inscreve aí, pô! Ok, o erro! Quando o Ali entra na nave mãe, com tudo aqueles humanos sedentários e gordinhos, ele causa uma confusão com o robôzinho lá que limpa tudo! E quando ele entra, ele vai sujando o chão todo, porque a esteira dele tá suja e onde ele passa fica uma marca de sujeira! Só que isso não faz sentido depois! Porque depois dessa cena, tem outra cena que ele continua andando pela nave e do nada parou de sujar o chão! Então, mais um erro aqui! Explica aí, rapaz! Acontece que o robô limpeza é um péssimo robô! Ele não limpa nada direito, por isso que o Ali sujou as esteiras de novo! Explicação mais detalhada que essa não há! Eu nunca ouvi uma explicação mais maluca que essa! Bom, eu tentei! E agora eu quero que você me conte aqui embaixo nos comentários qual outro filme você gostaria de ver os erros! Comenta aqui embaixo e votem nos que você mais gostou que eu vou fazer aqui no canal! Eu vou ficando por aqui! Um abraço e tchau! Um abraço e tchau!